Sua batalha, seu estilo. É o jeito. Bora. Fazer um chip online. OBS ou o Glock? Deixa eu seguir vocês aqui. Buguei mesmo o meu fone. Não sei. OBS, OBS. É? Então bora. Ajeitei, ajeitei. Vamos, Rinan. É azul, time. Rinan? Rinão, viado. Gura, eu confio em você e solo, viado. Pegar do solo pra lá, viado. Vai sair do double up. Ah, não quero, não quero, sozinho. Vai dar uma amassadinha. Eu tenho medo de andar sozinho, pô. Ah, não, gura, você. É Vila de Pesca, pô. Vila de Pesca, senão. Vila de Pesca sozinha é assombrada. E aí, Allan? Como é que tá, meu mano? Viado pelo chato. O nego d'água, mané. O nego d'água. Pô, os caras só mandam pix de um centavo. Eu queria pix alto, chato, na minha conta. Já que estão com o meu número. Valor de pix mínimo, cem real. Cem conto, pô. Cada um quiser mandar. Um like para 15 mil, chato. E agora é a hora. Vambora. Pode com nós, trono. Tô agonzado aqui, ó. Os caras pulam mauzão, viado. Pulou estranho, mas eu tô mais estranho ainda. Ué, eu nem vi ainda. Deitei um. Foi sem arma. Deitei um já. O que é que tá aqui? Boa, clica. Ah! Não deu. Relaxa, relaxa. Tem dois no chão já, trono. Onde os caras tão? Tem um último. Tá na sua direita, só direita, Rush. Já finalizou? Já com o Rush. Finalizei. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Pode descer aí. Vamos pra lá. Aí, ó. Aqui, ó. Correndo. Só mais um. Vem, vagabundo. Toma tiro aqui no pet, ó. Tá no caixote. Só direita, Gorila. Virou bichinho, virou bichinho. Caralho, roubou desgraçado. Já tem moeda, hein, Gorila. Desgrazer. Virou bichinho é foda. Ué, virou bichinho é pra você que ele tinha transformado. Mano, pega avisão. Tô afundando no cemitério aqui pra passar a calma pra vocês. Trocação de cemitério. Vou, vou, vou. Bora, bora, bora. Bora, 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 time. Bora, Rush, Rush, Rush. Mano, os caras tá voando pra vocês. Tá voando pra vocês, tropa. Vixe. Tá voando pra vocês, os caras daqui. Morro, morro. Calma, morro. Olha aqui. Dois e um tiro. Caralho, já deixei dois em tiro. Ó o márvore aqui, eu acho. Ah, trolei. Tocou, vi, tocou, vem. É onde, velho? Cara, tá lá em cima da antena do satélite. Dois comigo, dois comigo, dois comigo, dois comigo. Boa, a M-R-Dade tá carregando. Foi minum, bro. Dois comigo, dois comigo. Viado, vou tentar, mas consigo ir. Três comigo, quatro, meu Deus. Sério, eu tocou, vi, na quininha aqui do lançador. Todo mundo no meu corpo, mano. Três no meu corpo ali. Caralho, você tem muito, eu gurei. Viado, homem, é um porra delso aqui, tá? Isso, mete o pé então agora, homem. Você quer pegar na boa. Dá pra me enxergar aí, não? Não, 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 dá, não, não. Tá, dá pra enxergar, mas tem um cara na minha frente. São quatro bonecos, quatro bonecos ainda. É, tá vindo em mim, não dá. Tá vindo em mim, tá vindo em mim agora. Meu Deus. Acabou. Viado. Não tem o que fazer. Voei ainda pra salvar, velho. Mas vou muito longe. Ficou três varando o meu gelo e eu botando mais gelo. Eu tinha derrubado, ainda salvaram, vagabondo. Cadê a boca? Esses caras vêm na boa, hein? Vai ter lá esses caras e comer, vai fazer o quê? Dá vida, atrapa. Não, eu vou dar uma comidinha. Joga uma ranqueada aí que eu vou dar uma comidinha. Mas onde você vem o macarrão aqui? Infectei. Bota fé, bota fé. Onde você vem o macarrão aqui, amor? Mas eu fiz macarrão. Mas tudo bem, só mudar onde for o arroz que bota macarrão. Tá bom. Ô, lobby, chama o homem. Chama o homem aí, nobro. Faz a boa. Faz a boa pro peixe. Tô indo pro lobby. Entrar nos cortes e sair quebrando. Mas o que você tava com dúvida? Só de mudar o arroz pelo macarrão? Não, é porque... Boa, tô ocupando já, hein? Vou no oeiro rapidão. Segura aí. Já vai dando gol. Vai retornar pra porra ver. Deixa eu ver, senhora. Amor, amor, olha só. Mantenha o que for. Não precisa mudar nada. Onde era macarrão, onde era arroz, você bota macarrão. Se não tem feijão, não bota feijão. Não tem o que fazer. Vai botar o quê no lugar? Minha dúvida era, aumenta a quantidade de macarrão ou mantém a quantidade de macarrão? Eu mantém, mantém. É outra coisa. Tem que fazer refeijão, né? De mudar o que tá coisado. Isso é uma faca outro dia, porque aí depois quando o coisar completo, eu solto o coisar incompleto. Aí depois estamos perto. Obrigado. Beijo. Voltei, time. É, time, irmão. Fomos amassados. Perdemos, irmão. Aí, Nubu, vou te mandar aí no WhatsApp. Eu ia pular ainda... Eu ia pular plataforma, viado. Ia ficar lá em cima, o como, bisurado. Mas o que tava lá, o que eu matei. Não, não é então. Ele tava caído, será um. Ah, na hora que eu tinha derrubado ele... Eu fui tentar voar pra salvar o gorila, porra. Passou muito, filho. Tô vendo, tô vendo, irmão. É isso aí. Vou pular aqui, hein. Vou pular aqui. Eu vou ali em Brasília, morrer lá. Pá, topinho. Quando eu tava, ainda tava barato aí, ó. É mesmo, viado. Salvando tudo barato. E aí, fã que dá praia? Salve, meu mano. E aí, Aelin? Mó azar, mané. Caraca, muita gente comigo, irmão. Já junta a moeda aí, hein. Muito boteco. Banho. E aí, Gura, tá aí não, né? Tá nada, foi buscar comida, eu acho. Ah, a gente tá de... De host da live dele? É, piquei isso. Fudeu, não, bro. Se eu soubesse que ele não tava aí, eu tinha caído contigo. Não, tá suave, cara aí. O cara ali já. Boca! Aí, Serol, eu joguei uma ranqueada com o Gorila. Fiz 30 e poucas kills, viado. Roubadíssimo. Ponto. 38 kills, miserável, fez, Serol. Ai, ai, ai. Morri. Acabou. E aí, Gorila, já... Tá ligado? Faz a boa aí, ó. Já faz a boa pra morrer nós dois. Não tá fazendo nada aí, ó. Pra esquerda, cara. Eu ia no balão, pô. Não, balão não, a gente já tá teiga. Serol vai morrer também, ó. Isso é pra nós dois, ó. Corre, boneco, corre, boneco, corre, boneco. Boa. Serol, morre aí, Serol. Vamos, cara lá. Acho que eu não morro, não. Não sei. Morre aí, viado. Fala, falta voltar aqui, pô. Vai fazer desfeita no bagulho. Voltar logo, né? Tá comendo uma besteira, né, Gorila? Paçoca. Comendo paçoca. Pizza, pizza. Caralho, viado. Vai cagar sangue. Mistura a turga. Não, porra. Caralho. Que é isso, viado? Serol, vou te falar, ele... Ele tava... Ele tava tacando um pau ainda nos caras que... Ele comprou a paçoca pra um dia a dia a dia. Chegou primeiro que a dele, que vocês compraram junto. É isso mesmo, é isso mesmo. Puta e bolada, Serol, hein? A dele chegou um dia depois, né, Gorila? Chegou dois dias. Dois dias depois. Pô, mas eu comprei mais tempo, já sou cliente VIP. Não acha que serve, não? Então, já tem aquele... A regalinha, né? A regalinha assim. Serol, o Toguro já chegou a fazer a boa pra tu nessa fita aí, não é? Já, pô. Ele fez a boa pra tu uma vez também. É como esse cara caiu já. Ah, caiu. Pulei. E o de Serol? O de já saiu quebrando ou tá aqui em sampa ainda? Alô, pô. Alô, mano. O dadas, o dadas. Vem cá, rapidão. Filho de gel. Ele veio aqui e ralou rapidinho, tá ligado? Ele veio mais pra quê, Serol? Só pra fazer o bagulho do podcast, né? Não, ele veio também numa... Bagulho de audiência que ia ter dele, né? Hum, pegadizão. Aí acabou que nem teve audiência. Aham, aí já marcou. Mano, não conseguiu grudar a mira. Moça. Eu achei que ele tinha vindo também pra ver um bagulho de joia, que ele comprou... Comprou uma joia lá com o menor que vende as paradas pra mim também, tá ligado, Serol? Aham. Ele gosta de brinco, essas paradas aí. Ele falou que comprou quase 100 mil de joia lá, né? Ah, porra. Mano, ele gasta. Eu acho que foi uns 70k, eu acho que cê pá. Piran... É, mano, morri. Piazda, como é que cê me mata com essa porra dessa Sonya lixo, velho? Como é que cê me mata de Sonya, maldita? Faz isso não, pô. Essa é a boteca. Boteca. Pelo amor de Deus, pô. Ai, gorila, fui humilhado. Queria ir na cordinha desse negócio aqui. Não tem cordinha, não? Tem. Ele tá afundando agora. Sobe no balão. Eu vou pegar a cordinha. Que isso, mano? Tem um cara... Tem um cara aqui, gorila. Gorila. Homem, homem. Tem um squad. Gorila, vou pro tu do nada. Tem muito tiro nele, sabe? Vou pro tu do nada, vou pro tu do nada. Tô indo pro tu do nada. Gorila, nada, nada, nada. Nada. Porra, Serol. Nada, porra. Não deu pra fazer nada. Eu sentei e fico aqui, porra. Agora eu necessito voltância. Serol, vou subir lá pra te cobrar. Viado, ele fica paradinho, esperando bem na reta. Quando você sai, você já vem sem capa, viado. Ó. Tu confia em mim? Ó, confio. Vamos ver. No, Bruno, saiba nas duas aí, no, Bruno. Gorila foi. Vou salvar, vou salvar. Ó, ó. Vou trocar no seu squad aqui, né? Ih, ele sa... Ah, mano, ele entregou facinho, viado. Ele entregou facinho. Aí, Serol, aqui sou eu, garelho. Viado, por que ele não fez isso pra mim, mano? Deu mole, Serol. Eu queria facinho também, porra. Pra tu, ele entregou facinho. Ele deu uma moralzinha, tá ligado? Pô, ele tava faceiro, ele tava faceiro. Porra, pra mim foi a maior dificuldade, viado. Meu Deus, cara. Que deselegante. Vim trazer o peixe, hein? Viado, isso que ela tá tentando roubar até meu WhatsApp já, viado. Apareceu aqui. Sua conta do WhatsApp Business será registrada em outro celular. Não compartilha esse código. Olha que graça. Esse cara é doente, cara. Olha os caras de caçando aí, Gorila. Tá mesmo. Que isso, cara? Para de ser ladrão ou... Ou... Vou aí neles, Gorila. Vou aí neles. Ô! Tirou um, Gorila. Peguei um ferro do bom. Tá chip, Gorila. Tem chip sobrando aqui qualquer coisa, irmãozão. Beleza, irmão. Tô de boa até. Pra minha frente, Gorila. Tô subindo. Mano, menos 101 aqui. Tá rovendo, Gorila. Tá. Tiro um. Tem aqui. Venha. Pulo de logo todo mundo, mané. Se eu soubesse que eu tava de lança, eu peguei um lança com sete balas e dropei, velho. Mentira! Aonde? Eu vou lá agora. Porra, velho. É lá em Ford, coisão. Onde? Não esquece. Mas não gastou a barra toda, não? Não, não. Ô, Gorila. Oi. Tá ligado? Tipo, descendo do avião, sentido barracão. Vai dar as balas. Beleza. Vagabundo. É cinco balas que tá no chão, Viano. Já é. Agora é só achar aqui, mas eu tô olhando. E agora? Achei um loot aqui. Que assola, né? É, então. Tem que descer, tem que descer. Sentido barracão. Aí eu dropei cinco balas. Ó, minha habilidade tá carregando. Achei, pô. Mas usa rápido aí, que pelo menos quanto o guia tá quase acabando o camp. Não faça i-ai isso, seu rouca. Ou já tem a casa. O quadinho inteiro comigo. Seu rouca. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus do céu. Mataram o meu galhoto. O quadinho inteiro, meu Deus do céu. Achei vai conhecer o Spod Explode agora. E aí? Usa Sony aí. Virou Sony, virou Sony. Usa Sony aí, vagabundo. Foi quem me matou na outra de Sony. Voltei. Caralho, Sony é feião, né, Viano? Feião, Viano. Morre. Vem no desespero, rushando tudo que não sabe. Na outra ela não me matou de Sony, mano. Caralho, perdi as balas tudo, hein, meu mano. Não, gastei três. Gastei três, Senão. O cara que me matou, viu? Nome, guri comum. É fã, moleque? Ah, não deu pra comprar o meu veneno de achar... De achar mais botecos. Boteco! Ninguém no drone, velho. Gosto de boteco. Ele é muito botequinho. Vai que lutearam tudo já também. Isso é do que, gurida? Marguerita e calabresa, patrão? Nada. Hoje foi peperoni e branco e tupirinha. Graças a Deus, velho. Ah, qual foi, viado? Quem é isso? Já caí tomando. Que porra é essa? O Nubu tá trollando ali, hein? Correu de propósito. Eu vi, eu tava olhando. Eu não vi os caras, não. Eu entrei no drone, não apareceu ninguém. Vixe, tomou um tirão no coco de alp. Aí, ó. No coco? Ou você deu no Facebook ao Rush? O kit, né, patrão? Você me conhece. Rapaz. Ele sabe de alguma coisa. Fodeu aqui. Ele sabe de alguma coisa. Não, porra. O Drops em ovelharia, mano. Fodeu, mané. Ó, que a verdade tá carregando. Vem embora. Ah, faz comigo não, jogo filha da puta. Jogo filha da puta. Vai dar pra botar, já era, viado. Viado, que ódio. Viado, dá muita raiva quando tu voa e o teu boneco, ele não voa, viado. Caralho, você tem que ver o highlight que eu fiz fazendo essa porra aí, senhor. Tava fugindo de um time no campeonato, viado. Travou. Falei, já era, filho. Matou todo mundo. Os quatro bonecos de Algui. Gorila ficou doido. Vai, Gorila. Só no coco, hein, Gorila. Plau. Toma. Caralho. Toma, Gorila. Vai mais uma, mais uma dessa, Gorila. Foi boa. Você e o Rush não acerta tiro se os caras não atirarem antes, ô, Gorila. Tô de verar, viado. Agora, mostra pra ele, Gorila, que é mentira. Moleque, foi a foda dele agora. Atira primeiro, atira primeiro e dá um capa, Gorila. Vai, Gorila, vai, Gorila. Eu duvido você atirar primeiro e dá um capa. Toma. Boa. Relaxa. Boa, viado, eu tô falando. Não acerta, senhor. Não acerta, viado. Jogou bem, jogou bem, Gorila. Calma, é porque... É porque ela tá bem errada, viado. Eu dou um capa, atinando primeiro, viado. Aí, vai aí. Tamo junto, mané. Será que isso é um defeito nosso? Viado. Acabou o campeão, Lila. Chama aí, Lila. Chama aí, chama aí. Três vinhos. Quanto? Três vinhos, três vinhos. Pô, Gorila é insta-player, viado. Apresenta a gente à toa, viado. Não, Gorila é insta-player, pô. Serviu, Serol? Dá um tiro e tira a arma da mão e corre. Pluco e correu. Pluco e correu, mano. Caralho, Gorilada. Você tá é bem, né, jogador? Mano, eu tô vendo três gorilas que jogam. Eu queria impressionar, pô. Eu queria impressionar, Serol. Tá ligado? Serol, mas quando ele tá com o menos, viado, ele não joga nada. É um... Ai, vai que ele fez. Vixi. Tava só entregando o menos, viado. Vi, a gente ainda vai recuperar essa partida aí, tá? Ali, ele acabou de vir. O primeiro lugar tá me criticando. Peraí, tá achando um x1. Voltei, voltei. Dá pra recuperar, tá? Recuperar o quê, pô? Tá ganho, tá ganho. O time que matou nós, eles mataram bastante, tá ligado? Só que aí morreu o time todo. Sobrou um cara com 4 mil moedas. Ele comprou geral barato, viado. Ele comprou geral barato, cara. O geral de USP morrendo, aí depois ele comprou geral barato de novo. Não, ele comprou duas vezes geral barato, viado. Eu comecei a rir aqui. Ali, viado, se sou eu, xingava muito ele. O time dele morreu, viado. Rush, se é você, senão eu tá nem jogando, viado. Não, se é o Rush nem tinha salvado a gente, mas é que ele não salva, ele fica com a moeda na mão. Eu tô falando, eu sou do time dele, eu tinha xingado muito, tá ligado? E aí, chama-nos. Ele vai embora com a moeda. E ele depois comprou duas Alpes ainda. Vem a tropa do chama-chama. Brota. Acabou agora, acabou agora. Bora, bora, bora. Brota no bailão, po desespero. Vamos que hoje tem rockzinho, caralho. Só tu vagos, pô. Hoje tem o quê? Tem o quê hoje? Rockzinho. Ai, caralho. Te deu uma treinada, irmão? Dei nada, tô desde quando tu foi embora sem jogar também, Serão. Não, a gente vai fazer a boa, a gente vai fazer a boa. Eu dei uma treinada, eu tô bonzão, tá? Moleque, eu tive um pico de energia agora, meu coração acelerou. Vai ver o zero barra todos. Eu não preciso ir no banheiro, eu acho, mano. Todos estão prontos, vamos começar. Vai lá, até começar. Vai lá, que a gente garante o entreteras aqui. Será o segura, segura, que a proteína amarece. Tá, vou segurar então, eu vou no banheiro. Segura, segura. Já foi, gorila, já foi, otário. Viado. Mano, se ele voltar muito rápido é que ele lavou, lavou na pia, mané. Nem lavou, filho. Deu uma balançada e já era. Chacoalhou, vem pingando na cueca, Nubru. Pingando na cueca. Vai ficar com a cueca pingada, porcão esse cara, mané. Fui fazer número um nesse frio que nem amuleste. Ai, tu foi cagar? Não, cagar o quê, cara? Tá viajando, velho. Viado, mané, na moral, é só os piores do mundo nesse spa de desgraçado, mané. Viado, hoje só pensa merda, literalmente, velho. Caralho, mané. Como é que pode? Será que ele sempre foi assim, Nubru? Viado, eu não sei não, cuzão. Ah, foi depois que eu comecei a andar contigo, cuzão. Caralho, ele ainda tá botando a culpa em você, gorila. Nubru, se ele começasse a andar comigo, ele ia ficar no shape. Não era com essa barriga dele de bosta, não, porra. Pronto, falou, gulira. Moleque, tu quer que eu saca a blusa aqui? Saca a blusa, então, bota pra fora. Irmão, eu acabei de comer seis pedaços de pizza. Bota pra fora. Eu tô mais sendo que tu, viado. Moleque, não é muito difícil. Voltei. Não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Mano, tá discutindo sobre a pança dos dois? Porra, ele falou que ele tá mais no shape que eu, Serol. Não foi impossível, não tem nem como, porra. Ai, ai, ó, tu se fudeu, porra. Tu se fudeu, porra. Não, porra, viado. Isso aí, contador de história da desgraça. Não dá, viado. Eu tô pensando que o teu de maneiro, pô, que tá o seguinte. Viado, esses dias eu tava no Instagram, ô, gorila, mexendo assim. Digas. Eu cliquei até naquele bagulho, parar de ocultar publicações stories do Rush, viado. Ele matou três botecos no 4x4, viado, jogando conta aleatória. O nome dos caras, tudo com número. E meteu uma reação de deserto, ô, filha da porra. Não, deserto não, de M500, e ficou dançando, pulando, tá ligado? Porra, falei, mano, eu não sou brada de ver essas porra, não, viado, pelo amor de Deus. Aí, Roche, aí Roche. É isso, ocultou, tá certo, pô. É isso, não é isso, não é isso? Tá certo, fiz o certo. É foda. Porra, é isso, o cara mata três botecos, feião, e fica dançando sobre, vai ver? Não sou, porra, não quero ver, aí eu tirei. O viu até o final, ele mata os caras, dança e fala, manda a Pix de Sica aí, porra, paga, aí todo mundo mandando dinheiro pra ele. Cobrou, cobrou a gameplay, viado. Esse aí é tu, cuzão, tu tá ligado? Ah, eu tenho que pagar as pradas das crianças, né, viado? Times conosco, times. Um tiro aqui comigo. Tem um, tropa. Viado, vou me foder aqui já, já. Porra. Tem cara aí, ô, rabatando? Um tiro, um tiro comigo. Meu Deus, que isso não fecha? Já tem um aqui. Porra, capa de 190, desgraçado. Lá em cima, lá em cima agora, Timão, lá em cima. Faze comigo, chaze comigo. Ô, doentão. Ó, caiu, ô, gorila. Filha da puta. Opa! Tem alguém comigo. Nobrou! Viado, mataram o seu herói lá em cima, hein, time. A questão é... Eu compro ele, eu vou, deixa eu comprar ele, né? Porque ele tá com moral na casa. Ele tá com moral na casa, né? Um tiro inteiro lá, velho. Um tiro, um. Caralho, deixei um tiro, um viado. Ah, tomei um pau-ratão de carapina aí, ó. Relaxa, relaxa. Ai, quase salvei ainda. Vamos recuperar esse jogo. Cirol, tá na tua mão. Vamos recuperar esse jogo. Viado. Ô, Rush, é o Itu. É o Itu, Rush. Calma. De capa aí, Rush. Tomei. Calma. Eu quero com arma? Não. Viado. Não dá, não tem gelo, tem porra nenhuma. Só um sonho. Não, pô, não podia morrer agora. Coitada, tem três ali só. Eu ia ajudar, pô. Três coladinhos um no outro. O gurila subiu porra aí. Rala, rala, rala. Não, só vai embora, Cirol. Não, você não foi o que eu vou ter que ir. Ah, não, entendi. Tudo bem? Você concorda comigo? Oxe, o gurila vai fazer a boa. Se gritar, deitei a mão. Boa, relaxa. É os quatro, é os quatro colados. Relaxa. Pensei que eu ia fazer a boa, pensando que os caras tavam a ser parede. Era outro espaço, esse cara. Porra, o gurila morreu pra comer. Jogou bem, jogou bem. Relaxa. Eu fiz o meu ali, mané, eu fiz o meu ali. Qual é o teu nome? Curas do Enguiça. Gura, gura. Porra, macetou, porra, é isso. Quer mais o quê? Mais gura, gura? Quer mais o quê? Eu quero mais uma coisa. Todo mundo que vem pra São Paulo aí agora, final de ano, a gente vai ter que levar pra dar um treino de perna, mané, e filmar pra vir. Com o mesmo peso, com o mesmo peso que a gente. Não, o mesmo treino, o mesmo treino, porra. Vamos levar gago, bigode, rush, até gira, vai. O bigode, acho que ele tanca já. Ele tanca já, né? O bigode tá bom, o bigode tá bom. Aí a gente faz o drop set com ele, se eu faço o drop lá do negócio. Caralho. Fala, vai, bigode. Mais doze. Ele, caralho. Não tá aguentando não, calma. Mano, segura. Mais doze, vambora. Acabou a vontade de vencer, viada. Dali, acabou. Você é maluco, mané. Caralho, que cara otário, mané. Amanhã é dia de se fuder de novo, mano. Coisaço. Perné? Não, aham. Coisa boa. Fudo com ele até hoje, velho. Fica pernudo. Pra que, velho, que você fica treinando perna? Se você ficar doente, a perna afina aí um dia. Baseada, sempre lá, hein, família. Já tem cara aí no McOarster, ó. Tu viu aí? Eu nem vi. Não. Só no reflexo. Acho que tem ninguém, não. Não me apavora não, velho. É isso, cara fudendo emoji aí, velho. Cara fudendo emoji, velho. Tem mais de uma afundada na primeira, né? Então tem que valorizar a segunda. O moleque tá fudendo emoji a moto pra ninguém falar nada? Aí não, não dá pra fudar esse, não. Tem tempo, pô. Tem tempo o quê, Gorila Miserável? Se a gente dá uma atenção. Olha o cara fudendo emoji aí, ó. O Ceral. Ah? O cara fudendo emoji ali, viado. Eu vi, porra. Ih. Caralho, mané. Viado, isso aí é Gorila e Rush junto, viado. Tenho certeza, velho. E aí, caralho. Viado, isso ali é Nobru. Dá pra ver ali que aparece o numerozinho do lado de quem mandou emoji. Dá. Dá mesmo? Quem é o próximo a voltar? Quem foi o primeiro a morrer de vocês? Eu. Eu fui o primeiro. Imobras. Eu volto. Nobru, pode ser mentiroso ou não foi? Foi eu, doente. Você foi o último agora. Mano, aí Nobru é muito mentiroso. É até narigão. Aí, ó. Viado, faltou 100 moedas, viado, pra salvar eles. Vem pro tokenzinho aí, piada. E aí, Serol? Vai pra outra cidade, Serol. Tá achando o quê? Viado, não vem jogar na minha conta, não, viado. Cada um tem a sua aí. Joga e fica quieto, porra. Pelo amor de Deus. Tá achando que tá mole, pô? Tá achando que tá mole? Os caras morrem e querem ficar mandando. Comprar toque. Comprar você. Por que você não comprou em vez de morrer lá em Gomboteca? Viado, eu tô querendo. Eu tô querendo. Aí, ó. Eu vou comprar um token aqui agora pra gente, ó. Aí, ó. Pegou o toque aí ou Rush? Peguei, peguei. É isso, pô. Agora tá fácil de voltar. Agora tá fácil, irmão. Ô, Lúcio, vai cair aonde? Por curiosidade. Ele caiu no coração. Vou fazer a boa pros moleque aqui. Já é. Vou jogar de cima, então se eu quero te ruxar, fica deitado. Se eu te ruxar, eu faço a... Pega, só vou passar no trem pra ver se eu pego uma arma que G18 é embaçado. Moleque, 17 mil, Serol. Caralho. Era o melhor ter ido no coração, meu, 17 mil, mas eu acho que ele ia ruxar. Porque aí não tem desculpa pra falar. Ih, eu vi no mapa. Fudeu, mano. Ai, meu timão. Esse aqui a gente vai ganhar, não, velho. Tem que fazer umas 15 kills. A primeira safe, 17 mil, foda. Os caras trollou, viado. É, nesse aqui foi estranho. Trollou o treino, viado. Trollou o treino. O Faustão fez a cirurgia dele? Alguém sabe assim? Eu não sei, não. Tô por fora, é? Sabe o chat? De quem? Faustão. Fez. Vai 100%, Lilia? Eu vi no site de fofoca. Deixa eu ver aqui, peraí. Hum, 16 mil. Ótimo, meu time. 14, boteco vivo, mano. 14? É, 18. Aumentou, melhorou. Melhorou. Só parou no coração de Lambert, né? Boa. Vai continuar 14. Lambert Bill. 16 agora. Já fez estar melhor. Caralho, doideira, né? Trocar o coração, mano. Parece que é um bagulho impossível trocar o coração. E troca. Ó, ele já está sem ajuda de aparelho. Está consciente. E a função do coração está. Da hora. E boa. Caralho, trocar de coração é um bagulho doido, meu amor. Não é bagulho doido? Acho que o único que não dá pra tocar é o cérebro, sabia? Senão tu esquece as coisas tudo. Não, troca também. Tá trocando já. Sério? Tá, porra. Já que acredita numa porra dessa, não é? Ainda não é sério, é sério. Doida pra trocar um e parar de fumar. Doida pra... Não, tá doida pra acordar no corpo da Jade Picon. Do nada. Viado, Mané. Ela queria trocar, Mané. Do nada, Lilia Picon. Caralho, Mané. Ela quer trocar o cérebro, Mané. A sua próxima refeição vai ser o jantar ou vai ser o lanche? Caralho, eu tô adoecendo, viado. Eu tô adoecendo uma porra dessa, mano. Não, o lanche já foi, pô. Vou ter que ser o jantar. Então o lanche só amanhã de novo, né? É. Aí, ó. É. Vantagem do lanche. Mas por que tem que contar o lanche? Pode contar o lanche, Soroc. Não, porque eu já lanchei, pô. Meu lanche são 300 gamas de fruta. Ah, não. Não quero esse lanche, não, viado. Viado, eu gosto também, gulinho. Não, pô. Não, que tu não goste. Mas, pô, tu vai lanchar a fruta, Soroc. Tu vai lanchar o hamburgão, cara. Enchida, bacon, batatinha. Como é que vai crescer? Comendo fruta. Você é louco? Não tem massa na fruta, Cus. Vê, essa parte já tá devagarzinho. Eu tenho certeza que eu não vou matar ninguém, que eu vou morrer, viado. Ainda. Viado. Pra piorar. Não sei nem o que eu tô fazendo, mano. É a partida da luteamento, luteamento. Não, nem fala, viado. Ó que tristeza. Partida cansada da miséria. Que tristeza. Ah, não, Rabatão, vai pro outro lado. Sabe que isso aí é meu que eu tô vindo de moto e eu vou pegar esse negócio aí. Só subiu o morro, Soroc. Tem gente aí? Cara ali na escola, cara ali na escola. Não, para um drop lá em Fields, lá. Ah, eu vou par esse bagulho aqui depois pra subir. Descendo, descendo, descendo. O sentido garagem aí, Soroc. Você tá descendo já? No gelo, no gelo, aham. Viado, não vi ainda. Vai bater de frente, será que eu tô... Viado. Um squad me rushou aqui no Brudão. Só peito, viado. De SBDY. Tá bom. Poxa, que pariu. E aí, Timão? Os caras estavam atrás das folhas, viado. Nem aparece pra mim, o Miserável, só como. E aí, Igor? Nem eu pra isso aí, não, viado. Cuidado, vocês têm que me buscar, irmão. Não, tá o pano, tá o pano. Vou trazer. O Hudson tava aqui comigo, o Luciano. Ele foi embora, viado. Acho que ele não conseguiu pegar muita coisa. Ele falou até tretar, falou até tretar. Caralho, mano. Fazer, fazer. E aí, Gorila? Compre-nos, compre-nos, Moura. Ah, agora? A moeda que dá pra salvar até cara, hein. A tropinha do Vibe. Nada, trazemos essa aqui, time. Tem a lojinha aí, roxa, do teu lado, viado. A roxa já tá pra trazer eles de boa? É. Viado, eu acho que o Luciano não quer tirar as moedas dele, ô, Gorila. Eu sabia que a gente ia morrer feio, mano. Sempre que tá assim, a gente morre. Ele é jogador individual, pô. Mas é porque na época a partida já tá tão cansada, a partida já tá tão cansada, a partida já tá jogando igual a Rondola, viado, andando no mapa. Obrigado, amor. Muita gente me rushando. Bora matar esses caras aqui, viado. Vai neles, vai neles, vai neles. Morre lá, não, mano. Caralho, o Luciano tá vindo escova. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora matar esses caras aqui, trapa. Me comprou carro, dá pra cair aqui. Dá, dá, dá sim. Então na onde? Passa carro aí. Tem um costa de vocês, de marcada. Comigo um. Tô contigo, nobre. Tem outro? Tô contigo. Vai salvando aqui. Salvando loja, salvando loja. Seros transformando um caralho, viu? Não tem nenhum. Boa. Matou? Não. Matou não, a gente quer estar aqui no chão, viu? No chão, ó. Na casa. Em cima, salva ele. Macei. Macei, amaldiçoado. Lança pra caralho. Tô ouvindo ele se salvar, mata-feira. Sai, novo, caralho! Miserável! Eu salvei o cara, ele roubou minha kill, viado! Já sabe que não é pra salvar. Já sabe que não é pra salvar. Mano, esse cara é um vagabundo, senhor. Olha, ele me salvou. Ele me salvou e se fudeu, viado. Ua! Mano, esse cara é um desgraçado, viado. É, eu paguei, eu paguei. Você lembra, né? Você lembra o que você fez lá naquela partida que a gente tava dando a vida, né, Miserável? Não lembro, não lembro. Lá eu morro, de catonistia. Caralho, você ficou mal aí na fita, irmão. Mano, eu tô muito triste com esse cara, mané. Eu tô muito triste com isso. Deitou o cara e veio me salvar. Eu já botei um gelão, filho. Mano, era a minha última balinha de lança. Eu dei a vida nela, viado. Squad comigo, squad comigo, squad comigo. Marquei. Tá na loja aqui, não me viro, não me viro. No squad? Muitas gentes assim? Dois, dois, dois. Tira nos caras, tá dentro do gás. O Ceroz deu um bugadão ali e deitou um, viado. Não buguei. Não, LZL pra você, Ceroz. Pra contar o meu killzinho, né, Badrão? Porra, você me salvou, irmão. Porque senão os caras ficam... Tem um cara aí, Guleira, é contigo. Ticket. E eu, porra, não fiz nada. Palmeiras o quê, mano? Quando o Palmeiras tá jogando? Tá indo pra loja, Guleira. Do outro lado. Deitei. Não, tu vai deixar o cara se salvar, viado. Isso aí, boa, 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 boa. Ele não tem, ele não tem, ele não tem. Boa, não tem, não tem. Não, eu queria que ele tivesse. Eu vou morrer nesse gás aqui, pra mim. Acabou, irmão. Bem feito, bem feito. Você me busca? Paralho, cai em cima do squad. Morre, 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 morre. Você me busca? Por favor, Rush. Você me busca, amigo? Rush, você me busca? Quatro bonecos, quatro bonecos no meu pé. Caralho, eu vou morrer muito nesse gás. Cai em cima de pato negão. Vixe. Morre, o cara tava mandando um bandeirão aqui, caiu. Agora tem o Moitagal salvando aqui, velho. Ô, Guleira, você tem moeda, você já tá morto, viado. Salve nessa loja aí, mozão. Que moeda eu tenho, homem? Nem não, né? Zero. Zero and zero and zero. No pro. Are you understand? Or not? Caralho, Gorila, faz um gelo e... E não, atira não, Gorila. Você vai morrer, piado. Sua vida, cara. Porra! Eu queria aquela aqui, o que tava ali, no Bruno, no chão. Piado, eu vou te falar. Alguém deitou um que o Gorila só ficou olhando, viado. Nem finalizou, viado. Foi eu, foi eu. Obrigado, você faz nada além daquele mo. Onde que ele tá acabando agora, esse prato? Vai. Sumiu. É, desrenguizou do nada. Eu não tenho gelo! Vai de guetar, doente. Oi. Oi, oi, oi. De medo. Comece a dar um mute. É isso aí, salvando, de mão. Agora já era, eu acho. Será que vai ter que avançar, mesmo? É. Vai, roubando tudo lá, os desgraçados, ó. O desgraçado, né, tá mesmo? Não tem nenhum, ó. Não tem um gelo. Infeliz. Boa. Não, afoguei! Caralho, eu achei P40 mesmo. Vai salvar de novo aquela praga. Vai salvar mesmo? Tá os três lá. Não tinha gelo, não tinha nada. Não tem um gelo aqui jogando. Pô, mas de P40 dali é ossado, irmão. Me afogaram, viu? Puxei a P40. Tava de Sky 3 aí, né? Vai ganhar, senão. Ai, não. Não tinha bala, viado. Que tristeza. Me dá, ó. Me dá, gareta. O desgraçado do chadorzão, né? O que é que você... Ô, Serol! Acabou. Viado. É, amigo. Acabou. Aqui acabou. Esquerda. Já era, time. Você entrou no baile, meu mano. Eu derrubei esses caras aí, sem sacanagem. Um milhão de vezes, desgraçado. Me mataram ainda. Viada. Essa aqui, essa aqui, o time tava muito no entreteras, filho. O Rush pisou em cima da sua esquina, finalizou também. Aí, ó. Levantou tudo, filho. Aí, ó. 7, 8, 9, 10, 11. Pato Vênus, jogador individual, pô. Jogador individual assim mesmo. Por que que tu acha que ele foi expulso lá do time dele? Aí, só vai pra gente aqui. Eu fui pra tela dele achando que eu ia ver uns capim. Ele tava 50 metros de distância, igual o da Cruz, de MP40, miserável. Por isso que ele fica falando, da Cruz, se fica lá. Para, cara. Ele se empolga, viado. E ele tá achando que o Nubu tá falando bem. Ele tá achando que o Nubu tá falando bem dele, ô, gorila. Porque você não vira a semana que passou aí que ele tá fazendo live com a blusa da Laude, viu? Ai, vai.